Oi gente, essa aqui é a minha boneca LOL. Eu vou abrir ela agora. Eu vou ficar onde, Nino? Onde eu fico? Ô Nino, onde eu fico? Onde eu fico, Nino? Eu vou ter a Duda. Uma dica. Vou ter a Duda. Não, só quando estiver na parte, em outra parte. O que que é, Mãe? Hum, o que que é isso, filha? Não sei. Ó, caracundeiro. Também é um... Ó, gurucundeiro. É uma dica. É a dica. Ó, gurucundeiro. Ah, Mãe! Senta de neito. Pessoal, essa é a lo que eu tô sonhando. Rapunji, é a lo que eu tô sonhando. Deu a Duda, Nino. Chegou na parte rosa. Cadê? Aqui, ó. Cadê aquela dica? Cadê a outra dica? Chegou na parte rosa. Chegou na parte rosa. Não, espere. Ai, pai. Porra aqui. Mãe, eu resolvi. Desolvi. É a bola verde. O que quer dizer isso? Vamos tirar. Peraí, peraí. Vai vendo aqui o que tá escrito aqui, ó. Mamadeira. Essa parece a mamadeira dessa lo que... Não é a lo que eu tô pensando. Não pode ser. Não pode ser. Aí, aí, aí. Pega. Um vestido. Um vestidinho. Abre aqui. Abre aqui. Não, Murilo. Abre. Abre aí. Aí, aí, aí. Aí. Tá? Aí. Aí, abre. Eu tenho onde abrir. Aí, vai. Abre. Abre. Aí. Murilo, para de falar. Você tá conseguindo, Carlos. Vai, vai. Aí, muriu. Para de me falar o que eu tenho que fazer. Vai. Vai. Ô, não. Ô, Nino. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui primeiro. Hum. De volta a preparar ela aqui. Eu vou abrir 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 aqui. Obrigado.